Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tutorial e Informação. E hoje resolvi gravar para vocês um box de um fone bluetooth que eu adquiri no site da GearBest. Se você quer fazer compra, fica a dica, eu vou deixar o link na descrição. Tem alguns produtos bacana, alguns acabam compensando, outros não, dependendo da cotação do dólar. Por causa desse fone aqui, saiu em torno de R$ 56,00 na cotação do dia que eu comprei, o dólar estava R$ 3,16,00 se não me engano. Este fone que está aparecendo agora na sua tela, hoje na cotação do dólar de hoje, também custando R$ 56,00. Um fone muito barato aí, pela qualidade que ele oferece, eu achei muito em conta. Não teve frete, foi envio gratuito para o Brasil. Então, sem mais enrolação, vamos abrir aqui a caixinha, certo? Ele vem aqui numa capinha protetora, já gostei, muito bonita. Temos aqui, aparentemente, manual, certo? Está em chinês, japonês, não sei o que me engano é esse, e aqui em inglês, certo? Vamos deixar isso aqui do lado. Vamos abrir aqui a capinha. E aqui temos os fones, certo? Vamos deixar aqui de lado. E aqui temos um cabo OTG para carregar, certo? Vamos dar uma saída para carregar os dois fones, vamos abrir. Não é muito extensio, certo? Vamos abrir os fones agora. Como vocês podem ver, é um fone pequeno. E eu vou mostrar para vocês como que fica no ouvido o tamanho. Gostei muito aqui do tamanho dele. E aqui é o encaixe para colocar na orelha. E aqui, pessoal, terminei de fazer o encaixe da proteção, certo? Eu achei que tivesse vindo mais, mas são apenas dois. Um tamanho médio e outro pequeno. Isso é um pouco negativo para quem tem a orelha um pouco grande. Você vai ter apenas duas borrachinhas aqui. Talvez você tenha uma certa dificuldade para fixar os fones no ouvido. E aqui, pessoal, temos ele aqui no ouvido. Como vocês podem ver, é bem pequeno e compacto. Certo? Este botão aqui me permite pausar e fazer atendimento das ligações. Bom, aqui é basicamente isso. Vamos tentar ligar ele para fazer um teste no nosso dispositivo, certo? Eu seguro aqui o botãozinho. Ele vai acender a luz. Aqui eu fiz a busca, certo? Apareceu aqui o modelo já, o GS-TWS-M9. A conexão é muito simples. Você vai segurar em torno de 5 a 10 segundos. Aqui no botãozinho. E ele está conectado aqui. Como vocês podem ver, conectado para áudio de chamada e mídia. E aqui, pessoal, eu fiz os testes. A qualidade, excelente. Muito bom o fone. Pelo custo-benefício, R$ 56. Eu consigo atender chamada. Ouvir músicas. O fone, excelente aí para quem está à procura de um fone Bluetooth. Fica a dica aí. O link está na descrição. Valeu, galera. E até a próxima. Um segundo. Tchau. O segundo.